Olá pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre uma plantinha maravilhosa, mega perfumada, usada em vários produtos de perfumaria. É uma das essências mais conhecidas no mundo inteiro. É a lavanda. E você pode se perguntar, lavanda e alfazema é a mesma coisa? Sim, a alfazema é um tipo de lavanda. A lavanda tem vários tipos. E a alfazema é um tipo de lavanda mais conhecida também. Super perfumada. A lavanda, ela pode servir para chás. É digestivo. É muito bom para o estômago, para o intestino. É relaxante. É usada na pele. É cicatrizante. É hidratante. E serve para uma infinidade de coisas. E na perfumaria, como todos nós sabemos, é uma essência maravilhosa. A lavanda, ela é conhecida no mundo inteiro. Ela é... Sua flor é lilásinha, roxinha. E as suas folhas são compridinhas, parecendo... Ela tem um aspecto de alecrim. Porque são da mesma família. E é isso aí. Se você tinha dúvida, se a alfazema e a lavanda são a mesma coisa, são sim. Porque é mais conhecida como lavanda. E a alfazema é um dos vários ramos da lavanda. Assim como existe feijão mulatinho, feijão fradinho, feijão preto, a mesma coisa é a lavanda. É lavanda. Mas com muitas variações. E é isso aí. Se você gostou, dá um likezinho, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.